Seja bem-vinda ao canal, vou te mostrar hoje neste vídeo como que eu fiz essas joaninhas muito fofas você nem imagina do que eu fiz essas joaninhas, qual material que eu fiz para decorar o seu jardim pode colocar nas árvores, pode colocar em flores e elas são muito fofinhas eu me inspirei para fazer essas joaninhas nas joaninhas que a Ronilda Oliveira fez no canal Construindo Arte olha que fofinhas as joaninhas da Ronilda convido você a ir lá assistir essa joaninha, o link vai estar aqui na descrição do vídeo aproveita e se inscreva no canal dela, tem lindos artesanatos por lá vamos então ao passo a passo eu usei um capacete para fazer a joaninha, esse capacete já estava velho, inclusive está sem as borrachinhas de dentro não tinha mais utilidade, então eu comecei a fazer o trabalho lixando o capacete bastante depois de lixado eu cortei 10 cm de dois pedacinhos de arame esse inclusive é um arame de cabide velho, mas você pode colocar o arame aí que você tiver na sua casa dê uma encurvada, um para cada lado para fazer as anteninhas e faça dois furos na aba do capacete nesses dois furos nós vamos encaixar duas bolinhas, inclusive bolinha de pingue-pongue eu fiz um furinho, introduzi o arame e vamos colar aí ó, nos dois furinhos que fizemos no capacete vai ficar assim, bem coladinho eu peguei 35 cm de mangueirinha e introduzi um arame dentro de preferência um arame mais resistente você vai fazer três peças dessas, são três mangueirinhas iguais, todas com arame por dentro e agora você vai fazer um furo maior nas laterais do capacete são três furos, porque vamos introduzir aí as três perninhas da joaninha então em cada furo vai entrar uma mangueirinha eu fiz deste lado e fiz também do outro lado agora é só introduzir as mangueirinhas dá uma dobradinha para fazer as perninhas e vai ficar desta forma, olha que legal agora passamos o primer depois de seco, você vai passar uma tinta preta acrílica, tá bom? pode ser PVA, desde que seja tinta acrílica porque a tinta acrílica, ela tem mais resistência e eu vou fazer aqui os dois olhinhos da joaninha é só fazer os dois círculos brancos e um menorzinho preto dentro do olho agora nós vamos pintar a joaninha fazendo as asas com a tinta vermelha PVA também você vai decorar ela fazendo uma asinha de cada lado e se você já está gostando deste vídeo dá o seu like para mim, tá bom? não deixe de dar o like porque o YouTube entende que as pessoas estão gostando e vai recomendar o meu vídeo também peço para você compartilhar pelo menos com alguém que você conheça e se você está assistindo e ainda não é inscrito peço a sua inscrição e que você ative as notificações para receber os próximos vídeos temos aqui a joaninha já pintada as duas asinhas e vocês notaram que tem uma parte de trás que não foi pintada eu usei um cotonete e comecei a fazer bolinhas pretas e esta parte de trás que está preto você vai pegar um pincel e vai fazer uns risquinhos brancos eu desenhei também a boquinha da joaninha e a parte de baixo eu fiz uma linguinha e olha que fofurice uma gracinha essa joaninha ninguém diz que aqui dentro tem um capacete passe o verniz em toda peça esse verniz que eu estou usando é para artesanato mas você pode usar aí o verniz que você tiver na sua casa é apenas para que possa impermeabilizar e durar mais tempo caso pegue chuva ou sol espero que você tenha gostado dessa linda joaninha eu amei você pode fazer aí na sua casa se você tiver um capacete velho aí na sua casa aproveite e faça joaninha para decorar o seu jardim dá o seu like para mim se inscreva no canal se você não for inscrito e não deixe de ver também a joaninha da Ronilda o link está aqui embaixo viu na descrição tchau e até o próximo vídeo e aí 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 e aí